Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. No começo desta semana, foi dado início às obras da Igreja Matriz de TAPES Nossa Senhora do Carmo. A obra consiste em melhorias no telhado, que já vem criando problemas com a infiltração da água na parte interna da igreja. Logo em seguida, conforme o tempo e verba, a obra irá se estender à casa paroquial localizada ao lado da igreja. Uma empresa de gravataí está realizando o serviço e pretende até 60 dias executar a obra. Um dos integrantes da comissão da igreja, José Barbedo, explica como está o andamento da obra. Nós sempre tínhamos vontade de arrumar e trocar o telhado da igreja. Nós chegamos num consenso, junto com o Conselho Econômico, junto com o Padre Joel, e agora, então, nós estamos realizando a obra. É uma obra que está sendo feita por um grupo de gravataí e, em princípio, salvo melhor juízo, seria de 60 dias. Mas, talvez, pode-se prolongar um pouco mais, porque, se tratando de telhado, ainda mais de uma obra grande, de um telhado da igreja, talvez possa demorar mais alguns dias. Mas, sob hipótese alguma, a gente não pode chegar perto do prazo de 16 de julho, que é um domingo, que é a nossa peça da Padroeira, Nossa Senhora do Carro, e que ela fará a 80ª peça, essa é a comemoração de 80 anos. Nós estamos muito felizes que o grupo que está trabalhando aqui é um grupo muito bom. Temos capitaneado pelo nosso amigo Adriano Soares e junto com o Vinícius Pinto, que é um funcionário da paróquia. Mas a Opus está andando muito bem, com o convidência e com a satisfação de todos. Aliado aos aluguéis, aos dízimos, às contribuições, às festas, e nós procuramos, através da dona Luessi e do seu Arlindo, que eles possuem uma madeira lá em Gravataí, e se essa empresa que está fazendo essa reforma já tinha informações deles lá. E aí nós fizemos todas as tratativas por intermédio da CURI em Porto Alegre, porque a igreja parou a Nossa Senhora do Carmo e a CURI, então essas coisas têm que ser aprovadas por lá em Porto Alegre. E a nossa intenção também, só não sei se será viabilizada, seria com essa mesma telha que a matéria é muito boa, a matéria é leve, se também trocar o telhado da igreja da casa do padre. Mas isso aí nós vamos ver num momento posterior, porque o nosso foco principal é a igreja. Música 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 Música